Fala galera da Paraíba, galera de Mulungu, alô Del Ferreira, aqui é a Rafaela Santos E os meus sucessos, toca aqui com o Del Ferreira É quando apaga a luz que bate aquela saudade Eu tento esconder, mas te amo de verdade Não dá pra continuar, escondendo sem necessidade Vem cá, eu quero te falar que eu te amo muito Se fosse antigamente era um absurdo Nunca imaginei gostar de alguém assim Vem cá, vamos tentar e planejar nosso futuro A vida sem você tá machucando muito Parece que é fácil, mas não é assim Quero te ter por perto, vem cuidar de mim Rafaela Santos A favorita É quando apaga a luz que bate aquela saudade Eu tento esconder, mas te amo de verdade Não dá pra continuar, escondendo sem necessidade Vem cá, eu quero te falar que eu te amo muito Se fosse antigamente era um absurdo Nunca imaginei gostar de alguém assim Vem cá, vamos tentar e planejar nosso futuro Vem cá, vamos tentar e planejar nosso futuro A vida sem você tá machucando muito Parece que é fácil, mas não é assim Vem cá, eu quero te falar que eu te amo muito Se fosse antigamente era um absurdo Se fosse antigamente era um absurdo Nunca imaginei gostar de alguém assim Vem cá, vamos tentar e planejar nosso futuro A vida sem você tá machucando muito Parece que é fácil, mas não é assim Quero te ter por perto, vem cuidar de mim